Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, nós estamos aqui com mais esse vídeo E esse vídeo é muito importante para mim e para você Olha aqui pessoal, seguinte Nós estamos aqui com esta lavadora Aqui vocês estão vendo só a mecânica de uma máquina de lavar É uma Electrolux LT12 Pessoal, esta máquina Eu estou precisando fazer uma modificação nela Primeiro porque Vocês que conhecem de máquina e já sabem Que este aqui é o motor dela Este aqui é o motor Da lavadora Electrolux LT12 Este é o motor original Mas ele queimou pessoal, este motor está queimado Ele não funciona Está queimado este motor Como este motor está queimado Vocês podem ver que aqui Ele é com aquela polia estriada Correia estriada Tanto é que Está aqui A correia dela Esta aqui é a correia dela que vai Nesta polia Certo pessoal, ela é estriada E agora Como eu não tinha nenhum motor aqui para Colocar do mesmo modelo Eu resolvi optar por uma ideia nova Quando ela usava este motor Que é o que queimou Que agora neste momento estou trocando E quero mostrar neste vídeo Quando ela usava este motor Ela usava aquela correia que eu mostrei E também usava esta polia Esta polia aqui estriada E agora pessoal Estou fazendo esta experiência Que eu acredito que deu totalmente certo Eu tenho outras máquinas aqui Vou mostrar para você ter certeza Que esta mecânica aqui É da LTI 12 Eu vou mostrar para vocês Que a máquina está aqui Esta aí é a máquina Pertencente Aquele motor E aquela mecânica Pode ver que não tem nada dentro É a caixa dela O gabinete dela E o restante está ali Então eu resolvi pessoal Tirar Resolvi tirar O motor desta lavadora Que está aqui Vou mostrar para vocês também Também está aqui dentro da oficina Que está meio escuro Eu tirei o motor daqui Está aqui a marca dos parafusos Acabei de tirar o motor Como o sistema aqui é tudo igual Só muda o motor Muda o motor A polia A polia do motor E a polia da mecânica E a correia Resolvi fazer um teste Para ver se dá certo E coloquei E até aqui Está dando certo Esta aqui é uma Esta aqui eu tirei o motor Para colocar lá É uma lavadora Deixa eu ver quantos quilos Que ela é esta aqui LTE 9 Está ali LTE 9 Da Electrolux 9 quilos Tá pessoal Eu estou colocando este motor aqui Porque eu vi que o motor Em si É o mesmo motor Mesma capacidade Mesma capacidade É o mesmo motor Só muda A polia Então pessoal Como só muda a polia Eu resolvi colocar Este motor aqui Tirei a polia de lá Da 9 quilos Tirei o motor De 9 quilos E coloquei Só que mudou a correia Então usei a correia Da 9 quilos Então usei a polia Da 9 quilos Usei o motor Da 9 quilos A correia da 9 quilos E o motor Com polia e tudo Da 9 quilos Tá E agora Eu vou montar esta máquina E assim que ela estiver montada Estarei mostrando para vocês Que deu certo Porque aqui nos testes Que eu fiz Certo galera Nos testes que eu fiz aqui Já tudo deu certo Já indicou que deu tudo certo Aqui ó Tá Assim trabalha para lavar Certo Levinho Beleza E quando O braço O agitador Puxar aqui Ela vai Fazer que ele Estalo que a sua máquina Faz também E vai iniciar A função Então acredito que Deu tudo certo Aqui Tá ok Então nós vamos Montar ela E vamos Colocar esta máquina Para funcionar Dentro de instantes Dentro de alguns minutos Ela já é para estar funcionando Pessoal Agora vamos fazer A montagem dela Vamos colocar No gabinete dela Que está ali E vamos Colocar para funcionar Tá ok Aí pessoal Já estamos montando Aqui A máquina Né Essa aqui É bomba de água Vamos colocando Aqui Abraçadeira Né Para que não venha Vazar água Aqui temos o chicote Agora vamos Colocar Na parte de cima Por lá Né pessoal Aqui temos Carambolas Agora vamos Colocar Vamos colocar Estas hastes E já vamos Estalar As carambolas Que vão aqui Em cima Agora pessoal É importante Que vocês Depois de Colocar Este tambor Aqui Observe bem Que este eixo Este tubo Em um lado Aqui Ele tem Uma posição Certa Para ser colocada Esta peça Aqui Que é a trave Esta travessinha É a trave Né Tem uma posição Certa Se ela não Ficar certa Aqui neste lugar Onde o tubo É quadrado Em um único lugar Na hora Que for centrifugar Vai dar problema No seu serviço E a máquina Vai começar A trabalhar De maneira Errada Né E vai danificar Tudo Vai danificar O tubo Vai danificar Mais coisas Vai prejudicar Vai se bater Então você precisa Entender Que na hora Que for Apertar ali Aquela trave Tem que apertar Em um lugar Certo Na posição certa Você tem que cuidar Para que ela Não fique fora Aí bem apertado Sempre no quadrinho Certo Cuidar para que nunca Fique fora Ali Ela encaixou dentro Tem que encaixar Essa quadradinha Aqui Essa cunha E ela precisa Ser encaixada Dentro do quadrinho Para que não venha Dar problema Para você depois Ok pessoal Vamos colocar agora Esta parte aqui Também tem uma Posição certa E precisa ser Observada Para que Para que toda ela Fique no lugar Certo Certo Porque tem umas Travinhas Aqui Se você não Acertar Todas elas Certinho Também vai ter Problema Então tem que Acertar todas Elas Para nenhuma Ficar fora Da outra Tem uns Ganchinhos Ali Dá para ver Ok Então vamos Acertar Encaixou elas Bem certinho Ali É só bater Que ela Desce Da o estalinho Está no lugar Este parafusinho Que vai dentro Do agitador Quando você For colocar ele Você coloca De baixo Para cima Se coloca Primeiro Na chave Vira o agitador Numa posição Cabeça Para baixo E coloca Lá Lá dentro Para que você Aí quando você Virar o agitador Na posição Que é normal Dele Que é normal Dele Ele não vai Cair o parafuso Você desce Com a chave Junto Aí Aí é só Rosquear Se você Não colocar Esse parafuso Pessoal Não rosquear Esquecer Ou perder Ele Você já sabe O que vai acontecer Quando a pessoa For lavar roupa Esse agitador Vai subir Para cima Isso aqui Vai subir Para cima Vai sair E a pessoa Vai passar Raiva Vai ficar Bem nervosa Com você Parte Que é já A parte Final Estamos acabando De montar Aqui Esse fio Ficou Para fora E esse aqui O chicote Vai Para dentro Aqui Tudo bem Aí galera Se você Vai gostando Do meu vídeo Por favor Sejam meus amigos Ajuda a gente Deixa seu like Se inscreve No canal Se você Não é inscrito Ainda A intenção Da gente É fazer vídeo E mostrar Coisas Que dê certo Então pessoal Vamos ligar A máquina Agora E vamos ver Se está dando Se está dando Certo Até aqui Vocês acompanharam A gente procura Mostrar Todo o vídeo Detalhe por detalhe Para que as pessoas Possam acreditar Porque muitas vezes Você mesmo Mostrando Tem pessoas que Criticam E falam Que você Não mostrou tudo E tal Não ficou entendendo Vamos ver agora Colocamos a centrifugação Já estamos ouvindo O barulho Da bomba A bomba de água Agora vamos colocar Na posição Agitar Para ver Se vai dar o barulho Da bomba Da válvula Que entra água Que é essa aqui Ok Temos agora Que Está roncando A bomba A válvula Da entrada Está roncando Vamos ver Assoprei dentro dela Para ver se está boa Mostrou que sim Agora temos que ligar O atuador Lá embaixo Essa válvula Está ok Quando assopra Ela entrar Ligada Quando assopra Desligada Não entrar Então quer dizer Está bem Então vamos Para lá Para baixo Olha aqui pessoal Temos que ligar Este Este cabinho Este cabinho Aqui é do Atuador Se a gente não ligar Este cabinho Do atuador Ela não vai dar Aquele estalo Na hora Na hora que encer Ela dá aquele estalinho Então agora Vamos ligar O atuador Aqui Tudo tem que estar Nos seus conformes Se a gente não conectar Certinho Aqui Ela não pode trabalhar Direito Está ok Agora Está tudo ligado Aqui embaixo Temos que levantar Um pouco Esta mangueira Para que não aconteça De arrastar no chão E acabar Danificando A mangueira Agora com a máquina Ainda deitada Vamos ligar Aqui Vamos pôr na agitação Está ok Centrifugação Está roncando a bomba Mas está com bastante barulho Agora é para ela Dar aquela volta Vamos ver Vai dar aquela volta inicial Está meio escura Mas dá para ver Vamos pôr ela em pé E fazer um teste final Olha aí galera Está centrifugando Como eu expliquei para vocês Aqui ela está Centrifugando aberto Para que vocês vejam Tá pessoal Como eu já expliquei para vocês É um motor Da 9 kg Da LTE 9 Troquei a polia Polia Correia e motor Da LTE 9 Está dando certinho Olha aí galera Centrifugação Está ótimo Agora vamos Passar para ver Outra parte Que é importante Muito importante Que é o lavar Centrifugado Está centrifugando bem Tudo está funcionando Precisamos só agora Ver o lavar Então vamos Mudar devagar Aqui para não Para não dar Aquele estalo muito forte Essa máquina Dá aquele estalo forte Aí agora Vamos abrir Aqui Para nós Poder fazer O teste Na Na mangueirinha Nível Para ver se está Batendo Agora É para ela Dar aquela Volta Inicial Ela está Fazendo Certinho Tem um barulhinho Que é preciso Rever Mas vamos ver Se agora Agora vamos ver Se ela está Batendo certinho Aqui Na hora De lavar Vamos fazer Esse último teste Perfeito Galera Teste final Aprovado Aprovado Mais um vídeo Que está pronto Que deu certo Muito obrigado E até o próximo Um abraço A todos vocês Se você não é inscrito Se inscreva No canal Deixa seu like E também compartilhe Pessoal Desculpa Se não ficou Perfeito Como você gostaria Mas fiz tudo Para tentar agradar E fazer o melhor Para a minha experiência Valeu Muito obrigado Espero que tenha servido E sido útil Para você Que Deus abençoe a todos Até o próximo